A realização do Seminário Internacional de Buscas de Pessoas com Emprego de Cães é uma realização da Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco. A gente teve como objetivo promover esse curso, porque no Nokia, além dos cães de faro, de armas e drogas, que a gente já trabalha há alguns anos, essa é uma nova atividade para nós, que é a busca de pessoas e a busca de fugitivos também desaparecidos, que é a busca de captura. O treinamento realizado aqui em Pato Branco, com a presença de instrutores internacionais vindos da Argentina, reuniu integrantes das forças de segurança de quatro estados, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, inclusive, hoje, referência nacional na utilização de cães em operações de busca, salvamento e captura. Tenente Damascena, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, participa com sua equipe do treinamento em Pato Branco. Ele atuou diretamente na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e avalia que, sem a participação das unidades com cães, o trabalho teria sido ainda mais difícil. A gente adquiriu muito conhecimento, por conta da situação que aconteceu, o desastre de Brumadinho, e, de fato, os cães têm desempenhado uma função excelente lá na nossa missão, de encontrar aqueles, os desaparecidos, e, de fato, os cães têm nos ajudado bastante lá na operação. O seminário está oferecendo módulos teóricos e práticos de treinamento. Nesta aula prática, é utilizada a cachorra Hera, do NOC, em Pato Branco. Conduzida pelo policial civil Juliano Riboli, Hera sai em busca de um criminoso em fuga. Sua ação é firme e determinada. Logo, encontra o alvo e ataca. Esse é o trabalho policial. Tanto o policial que está conduzindo o cão, como o cão, eles estão expostos a risco. Essa é a missão policial, essa é a função do policial. Colocar a sua própria vida em risco para defender a sociedade. E o cão, quando ele começa a integrar o plantel do núcleo de operações com cães, não é diferente. Caso necessário for para cumprir a sua missão, ele vai estar ali, a pronto emprego, disposto a se sacrificar pelo bem maior da sociedade. O cão Bóris, da Polícia Civil de Santa Catarina, pertencente ao núcleo de operações com cães de São Lourenço do Oeste, também atua em exercícios do grupo. Ele não esconde ansiedade para entrar em ação. Bóris é irmão de ninhada, da era, do NOC em Pato Branco, que a região já conhece por sua atuação em operações de combate ao tráfico de drogas. Criminoso capturado. Missão cumprida com êxito por Bóris. Sargento Brum, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, também participa com sua equipe do Seminário Internacional em Pato Branco. Também por lá, a utilização de cães em operações policiais tem feito a diferença. Ele é um divisor de águas. As equipes de busca até se referem que um serviço de busca sem o cão é como diz o gaúcho, é um mato sem cachorro. É bem difícil uma busca se não tiver um cão para realizar esse tipo de serviço.